Você já começou a escrever livros? Tem muita informação e a maneira ideal hoje de atrair multidões passa pelas redes sociais. Porém, filmes e livros são os que permanecem e ficam de legado. Sim, eu estava escrevendo um livro, contando um pouco da minha história, toda a trajetória, longa trajetória até chegar até aqui, as pesquisas e tudo o que aconteceu comigo nesse caminho até chegar em Dakla Pesquisas e no momento atual do porquê que eu estou realizando esse trabalho de propagação pela internet. Então sim, eu estava escrevendo um livro, pretendo retomar esse livro, talvez ele seja lançado em breve, vamos ver. Muita informação, muita história e acho que em breve será lançado aí, vai ser muito importante, porque realmente o conhecimento, o legado, ele precisa ser deixado para a humanidade. A gente não sabe quantas coisas foram destruídas no passado, quantos livros nós escrevemos, quantas coisas nós fizemos em outras encarnações e isso não conseguiu ser continuado nas gerações futuras. As pessoas não tiveram acesso a tudo aquilo que nós deixamos no passado. Pouca coisa ficou intacta. Então agora nós temos que fazer um movimento de propagação massiva mesmo, redes sociais, vídeos, filmes, livros, todo tipo de manifestação do conhecimento será importante para o futuro. As pessoas precisam ter acesso às informações, não dá mais para a gente continuar sendo movido por mentiras, não dá mais para a gente continuar sendo enganado, estamos chegando no limite, não dá mais. Então, se a gente não se unir nesse movimento de propagação, vamos continuar na mesma, nós vamos continuar passando por tantas dificuldades, pela falta de conhecimento, pela falta de informação. Por isso que o nosso amigo, mais de 10 anos, veio até nós e disse, qual seria a mensagem para a terra? Foi perguntado para ele, né? Ele disse, apenas que busquem conhecimento, ou seja, busquem a verdade. Vocês não sabem de fato o que acontece, o que aconteceu, o que vai acontecer. Vocês estão envolto por mentiras, vocês não têm acesso à informação verdadeira. Busquem o conhecimento. Mesmo que ele não esteja tão facilmente exposto para todos, é possível buscá-lo, porque agora ele está disponível mais uma vez, graças a eles, né? Estão aí trazendo o conhecimento novamente para nós, resgatando aquilo que foi perdido no passado. Agora não haverá mais perseguição da igreja, não haverá mais inquisição, não haverá mais fogueira, como os cátaros, como os grupos do passado foram perseguidos, né? Nós vamos conseguir realizar esse trabalho. Ninguém vai nos impedir. Entenderam? Ninguém vai impedir o trabalho de propagação que estamos realizando. Dakla Pesquisas, os pesquisadores que estão todos reunidos nessa busca incansável para trazer a verdade ao mundo, juntamente com todos vocês, mesmo não sendo de Dakla, nós vamos estar unidos nessa força-tarefa para desmantelar esse sistema e acabar com esse poder de milênios, que esses grupos estão aí colocando a humanidade escravizada num sistema que nem vale a pena falar aqui, porque nós estamos cansados deles, né? Nós já sabemos onde estamos inseridos. Agora é o momento de mudança, agora é o momento de realizarmos a transformação no mundo, começando nas nossas próprias vidas, começando na mudança de hábitos, começando na alimentação, numa vida saudável, no trabalho das nossas emoções, da nossa consciência. Temos que nos conhecer, temos que realmente buscar viver uma vida de verdade, não uma vida que nos leva para destruição, para morte, para doenças, para miséria. Nós somos capazes de gerar prosperidade, nós somos capazes de mudar o sistema, de mudar esse mundo. Basta estarmos despertos, estarmos conscientes do que temos que fazer aqui. É isso que está faltando. Quando um grande grupo de pessoas estiver consciente uma massa crítica a se formar, com certeza vamos abrir espaço para uma intervenção muito maior do que nós estamos esperando. Porque os nossos amigos dimensionais, os seres das estrelas, aqueles que podem vir e dar um apoio, um suporte para nós, eles estão esperando a gente acordar, estão esperando a gente perceber o que está acontecendo, porque eles não podem interferir na nossa evolução aqui 100%. Eles estão esperando a gente abrir o espaço para a intervenção deles acontecer. Enquanto isso, a humanidade não está pronta, a humanidade está realmente limitada, doutrinada, cega, indo para o abismo cada vez mais. Então, depende de nós, depende da nossa postura na vida, depende do que nós estamos fazendo conosco mesmos e com as pessoas à nossa volta, depende do que nós estamos construindo, o que nós estamos construindo para a nossa vida e para o mundo à nossa volta. Nós estamos sendo o exemplo daquilo que nós estamos esperando? Que os seres venham fazer por nós? Nós estamos fazendo aquilo que nós estamos esperando deles? Ou estamos apenas reclamando da situação mundial, reclamando do que está acontecendo, sofrendo, lamentando? Não vai mudar nada se a gente não mudar o nosso padrão mental, se a gente não fizer um movimento consciente de mudança. E sozinhos não vamos conseguir, mas unidos venceremos. Não é isso? Então, pessoal, não esqueçam essas palavras, vamos manter elas presentes na nossa mente, no nosso coração, ressonando para que as pessoas, a partir de amanhã, possam entrar em contato com a gente e receber essa energia, essa energia de transformação, começando por nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho